Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou o Nunca Te Pedi Nada E hoje eu vou contar para vocês o porquê eu não tomo pílula E o que eu faço para não engravidar já que eu não tomo pílula Bom, vou contar para vocês a minha experiência pessoal, tá gente? O que acontece comigo, a minha pessoa, eu mesma Eu comecei a tomar pílula muito nova, com 14 anos de idade E eu comecei a menstruar, eu tinha 11 anos, tinha 11 anos de idade Então já fazia 3 anos que eu menstruava quando eu comecei a tomar pílula Eu fui numa ginecologista que me indicou essa pílula Porque eu tinha o meu ciclo completamente desregoado, eu tinha muita TPM Eu reclamava muito de espinha E naquela época me pareceu bem plausível tomar um remédio lotado de hormônios Para controlar essas coisas Era bem doida, talvez Alguns anos depois eu perdi a virgindade e aconteceu O que acontece em muitos relacionamentos, o meu boy falava Ah, camisinha para quê? Você tem que ser responsável para você não engravidar, por que você não tomou pílula? Então se eu já tomava pílula antes, eu continuei tomando pílula E depois de um tempo eu comecei a fazer sexo sem proteção da camisinha Aliás meninas, é sério, não deixem os seus boys chegarem para vocês E exigirem que essa seja uma responsabilidade só sua De não engravidar Porque se a gente for parar para pensar Tipo, a gente tem o quê? Seis, sete dias férteis por mês E os caras têm, sei lá, todos os dias do mês eles são férteis, não é mesmo? Por que a gente que tem que tomar a pílula anticoncepcional? Método contraceptivo deveria existir pílula para a cara também, né? Olha que pensamento doido Sei lá, vou deixar isso aí no ar Mas ele também tem que se preocupar com isso sim Não pode jogar essa responsabilidade em cima das nossas costas apenas Enfim, depois de um tempo eu mudei de boy E comecei a namorar o cara que hoje é o meu marido E a gente sempre teve muito medo de engravidar Por isso a gente sempre usava camisinha E eu continuava tomando pílula Era uma paranoia muito gigante Que eu e ele a gente tinha da camisinha falhar Então a gente sempre queria ter a pílula como se fosse ali Um auxiliar contraceptivo Para a gente garantir que não iríamos ter um bebê E foi nessas que eu usei pílula por mais de 10 anos Com o passar do tempo eu acabava esquecendo de tomar pílula Eu esqueci de comprar e esqueci de parar, sabe? Acabou sendo uma coisa meio maluca Como eu já estava confiando mais na camisinha Isso me deixava mais relaxada com a pílula Até que um dia eu parei para questionar Tipo, mas por que eu continuo tomando pílula Se isso está mais me bagunçando do que me ajudando Porque nessas de esquecer De tomar duas no dia seguinte e etc Acabava que ela já tinha perdido o valor dela Ela era anticoncepcional caso a camisinha estourasse Eu ia ter que tomar pílula do dia seguinte E eu falei, cara, para que então eu estou fazendo isso? E foi aí que eu parei de tomar pílula E teve também uma outra parada que eu botei na minha cabeça Que era tipo assim, cara, isso aqui é uma dose cavalar de vários hormônios Para onde esses hormônios que eu não uso vão? Um tempo depois que eu parei de tomar pílula Eu comecei a descobrir várias paradas de pílula Que me deixou ainda com mais medo Eu comecei a ler coisas sobre riscos seríssimos Que a pílula trazia na saúde da mulher E eu percebi que se eu estava viva naquele momento Lendo aqueles efeitos colaterais de pílula de concepcional Era um milagre Porque eu vivi durante muito tempo em uma situação de risco Na época que eu tomava pílula Tinha várias coisas péssimas na minha saúde Por exemplo, cabagismo que não deve ser associado a pílula de concepcional De jeito nenhum Nenhum Eu tomava também remédio para emagrecer sem prescrição médica Eu tomava termogênico para fazer academia Então todas essas coisas só potencializavam O lance que eu poderia ter, por exemplo, uma trombose Um AVC Olha que light, né, gente? Uma embolia pulmonar São riscos reais de usuários de pílula de concepcional E essas outras coisas que eu também praticava junto nesse momento Só tornavam um paranauê todo muito mais perigoso Inclusive na minha família tem casos de trombose Tem casos de AVC E todas essas coisas são hereditárias, né? Ou seja, ocorria riscos de vida real Nessa época que eu larguei a pílula Eu ficava com um grilo na minha cabeça De que a camisinha podia falhar De que a camisinha podia não ser suficiente Enfim, eu queria dois métodos contraceptivos ao mesmo tempo E aí eu resolvi tentar fazer a tabelinha Que é quando você vai fazendo as contas do seu dia da menstruação Até a chegada do seu dia fértil e tal Eu como boa geminiana com ascendente em Libra Me confundia todo Esquecia de anotar quais eram os dias que eu tinha menstruado Esquecia de anotar as coisas Aí eu tinha medo de fazer os cálculos errados E aí eu ficava mais paranoica ainda E muitas vezes Muitas vezes não Algumas vezes E algumas vezes eu tive que chegar a tomar pílula do dia seguinte Porque eu estava encanada Né? Falei, cara, eu só usei camisinha E tipo, sei lá, vai que deu algum problema Será que eu tô no meu lance fértil? Será que eu tô no meu momento fértil? Será que eu preciso tomar pílula do dia seguinte? Então isso acabou me bagunçando muito Lá pra 2012 eu comprei um smartphone E mais ou menos nessa época eu baixei um aplicativo Que era justamente pra eu observar o meu ciclo menstrual Eu marcava os dias da minha menstruação E esse aplicativo ele me dava qual era a minha janela de fertilidade E, ou seja, eu evitava, né? Fazer sexo naquele período Justamente porque eu só tinha a camisinha como o meu método contraceptivo Eu quero deixar bem claro que a pílula do dia seguinte Não é um método contraceptivo É um método de emergência, tá? É uma pílula que você não pode ficar tomando ela o tempo todo Porque se você toma Pelas coisas que eu li, ela acaba perdendo o efeito E ela bagunça completamente os seus hormônios Então não entre nessas de transar sem proteção E do nada tomar a pílula do dia seguinte Não vai fazer efeito se você tomar várias E vai te zoar muito mais do que te ajudar Até hoje eu faço isso Eu controlo meu ciclo menstrual E uso camisinha Não faço uso de mais nenhum outro método Para mim esses dois são Deu para comprovar que isso é bem eficaz, tá, gente? Porque, né? Eu estou aí com meu boy Há sei lá quantos mil anos E não tivemos filhos, né, gente? Então está tudo bem nesse lance Um aplicativo que eu conheci desde aquela época E que eu ainda uso, que eu uso até hoje Se chama Clu Esse aplicativo é um aplicativo bem completo Que eu uso até hoje Inclusive, além do amor que eu tenho pelo aplicativo O aplicativo também tem amor por mim Porque ele está patrocinando esse vídeo, tá, gente? Ele é o aplicativo número um de recomendação entre os médicos Porque ele é muito completo, ele é muito fácil de usar E você pode monitorar por completo a sua saúde Não só quando você está menstruada Mas como em todo o mês E é muito importante você ter detalhes De todo o seu ciclo Para que você consiga entender melhor o seu próprio corpo Além desse aplicativo ser super simples, super didático Ele é gratuito, você não vai pagar nada para usar ele Inclusive, você pode clicar aqui no link que está na descrição E você pode baixar o aplicativo para o seu celular Ele sempre mostra o seu ciclo atual, tá? Então, é o seu ciclo menstrual em que você está agora Repare que eu estou no meu 31º dia de ciclo E que amanhã eu vou menstruar E ele mostra também a minha janela de fertilidade Se você passa assim o dedo, ó Ele vai mudando Eu entrei na minha janela de fertilidade no dia 13 Fiquei do dia 13 ao dia 20 Que foi onde eu saí da minha janela de fertilidade A minha TPM se iniciou no dia 8 de agosto E amanhã vai ser o dia que eu vou menstruar Provavelmente O meu ciclo é muito irregular Então, não tem como saber exatamente E é muito bom monitorar ciclos irregulares Isso ajuda muito você nas consultas com o seu ginecologista Ou com o seu ginecologista, viu? Eu não lembro de fazer todo dia Porque o meu foco mais é para ver a minha menstruação Mas todo dia você pode clicar aqui e colocar Digite os dados de hoje Aqui você vai colocar se você teve sangramento Como eu não tive sangramento Eu vou para o próximo Emoções Hoje eu estou feliz Dormir Eu dormi de 3 a 6 horas Sexo Deixa assim para lá Próximo Vitalidade Eu estou uma pessoa com vitalidade alta Cabelo Bom, ruim, oleoso, seco Meu cabelo hoje está mais seco Fezes Normal Aqui tem, ó Corrimento Corrimento Essa parte do corrimento É muito bom Porque às vezes a gente tem corrimento E a gente deixa isso passar batido Quando tem corrimento Vem aqui escrever alguma coisa Você vai dar as características dele Quando você for à médica ou ao médico É ter essa informação De quanto tempo você está com corrimento E que tipo de corrimento Que você está Pode ajudá-lo a entender melhor Se você está com algum problema Ou não Exercício Corrida Yoga Também não fiz nada hoje Método de coleta Tem absorvente interno Externo Protetor diário E coletor menstrual Como eu não estou menstruada Eu não vou marcar nada Nesse mais Que tem aqui Você pode Colocar Outras coisas Que você pode monitorar Que são as opções De monitoramento Cabelo Corrimento Desejo Digestão Dor Fezes Peso Temperatura Se você tomar pilula anticoncepcional Aqui ele pode te dar um memorando De que você tem que tomar Eu coloquei já as minhas coisas Do dia de hoje, né E aí Quando a gente clica aqui Nesse calendário Ele vai mostrar Absolutamente Todas as informações Que eu coloquei Na plataforma Então Você vai poder ver Por exemplo A gente está aqui Eu vou menstruar no dia 12 Está vendo? Tem essa faixa vermelha E dia 25 Vai ser a minha janela de fertilidade E aí Se a gente for ver para cima Olha Eu tenho as minhas outras informações Por exemplo No mês de julho Que o meu primeiro dia de ciclo Foi o dia 12 Onde eu tive um sangramento leve Estava com emoções sensíveis Estava de TPM Dormi de 6 a 9 horas E com vitalidade baixa O meu fluxo mais intenso Foi o dia 14 Está vendo? Tive cólicas Eu marquei que tinha cólica Apesar da cólica Estava com a vitalidade alta E você vai marcando Teve um dia muito estranho Nesse mês de julho Por exemplo Que no dia 20 Eu tive um sangramento de escape Do nada Eu fiquei menstruada de novo Foi uma coisa meio maluca Foi uma coisa meio maluca Mas é o meu corpo Então é bom você marcar essas coisas Que são atípicas Que são diferentes Para você levar para o médico Eu uso esse aplicativo Já faz um tempo Está vendo Dezembro Esqueci? Esqueci né gente? Porque eu sou de gêmeos Mas olha Está vendo? Ou seja Quanto mais informação Você coloca no seu aplicativo Melhor é para você monitorar a sua saúde E saber o que está acontecendo com o seu corpo Existem vários métodos contraceptivos no mercado Gente Eu não sei Porque eu não usei eles Então tipo Eu não sei como eles funcionam Eu não posso dar o meu depoimento pessoal No caso Você tem que ir ver Um médico Ou uma médica ginecologista Para te ajudar A escolher qual é o melhor método Para você Porque cada mulher Tem um organismo diferente Tem reações diferentes também E a gente não pode simplesmente fazer Aquilo que a outra pessoa faz Mas achando que aquilo vai ser bom para a gente Então é importante que você Converse sempre com um médico Porque ele ou ela Vai saber O que você tem que fazer E agora eu convido vocês A deixarem aqui nos comentários Quais são os métodos contraceptivos Que vocês usam Quais são suas experiências Às vezes você já usou Algum método que você gostou Ou usou outro método Que você não gostou Como eu falei A troca de informação É muito importante Vamos conversar sobre isso Nos comentários E não caia também No conto De boy Que não gosta de usar camisinha Ou pede para você Tomar pílula Só para ele ter que parar De usar camisinha Porque a camisinha É um dos métodos contraceptivos A gente tem também Que se preocupar com DST E com outros tipos de coisas Tá? Fechado, meninas? Eu estou me sentindo Tipo numa aula de educação sexual Um grande beijo Tchau 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 Tchau